Ou, ali já é o muro das lamentações Nossa, Sabrina tá subindo Não, meu Deus, Sabrina é maluca Olha, vários ônibus turísticos e tal Várias pessoas descendo, correndo para tirar, para oração, né, que agora Sabine, aquela igreja dourada é o que? Isso, isso Começou a oração? Isso Oi Vai pra lá e tira foto com o negócio, né Ok, beijo